Boa noite meu povo, é a nós aqui de novo Pra quem não me conhece, eu sou o Xuaninha da Paraíba E vim aqui fazer uma tiragem pra vocês Se concentra aí, que a pergunta é muito boa Haverá reconciliação? Sim ou não? Haverá reconciliação? Sim ou não? Gratidão a você que deixa teus likes, teus comentários Que tu me divulgue em tuas redes sociais Certo? Gente, a gente tá com a página no Instagram, no Facebook Procura lá, Segrando Ouro Filha de Anzã, que você vai achar Certo? Haverá reconciliação entre nós? Gente, eu não vou cantar não, porque minha voz hoje tá roupa Eu vou atender muita gente hoje Uma voz muito roupa mesmo Desculpa aí, hoje tá pra passar Pra quem tem interesse em guias espirituais No link desse vídeo Tá o endereço da nossa loja Onde você vai encontrar artigos de cigano E de outras entidades Tá bom? Haverá reconciliação entre nós? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ainda não? tim ou não Não? Ainda não? Amém. Amém. Olha, gente, é muito importante que vocês consenteçam. Quem vai responder as cartas, dona segunda do ouro. Certo? É muito importante que você se concentre, porque você pode escolher errado, tanto para positivo quanto para negativo, se realmente você entender aqui que isso aqui é uma brincadeira. Comigo não é brincadeira. Se você escolher errado, você vai ter a resposta errada. Feche os olhos. Sente a energia da minha cigana. Se concentra nela. Ouça a minha voz, que você vai conseguir a tua mensagem. Se você não se concentrar, você não vai acertar. Pode acertar positivo ou negativo. E na hora da consulta particular eu vou lhe dizer se aquela pessoa está ou não está nos teus caminhos. E eu não vou remendar não. Não sou de mulher de remendar ninguém. Haverá reconciliação? Vamos continuar o jogo. Para tirar as número 1, cristal azul. Haverá reconciliação entre nós. O que é que é assim? O que é que a cigana vem dizer aqui nesse jogado? Eu vejo que vocês estão passando por um momento de turbulência. Eu vejo que há muita perturbação na mente da pessoa. Eu vejo que a pessoa está indecisa. Eu vejo que ela está querendo tomar um outro rumo, um novo caminho e se afastar de você. Mas escuta o que é que a cigana vai te dizer. Esse relacionamento aqui tem reconciliação. Querendo ou não, vocês vão ter que engolir um ao outro. Porque aqui eu vejo o volta, eu vejo o retorno. Só que vocês têm que entender que o gênio de vocês está muito complicado. Abaixa o tom. Um relacionamento onde exige respeito e confiança, ele segue adiante. O que eu vejo aqui é dois bicudos querendo se beijar, não pode. Quando um não quer, dois não briga. E se você realmente tem interesse nessa pessoa, se você tem sentimentos verdadeiros para essa pessoa, aqui os caminhos de vocês não estão trancados. Os caminhos de vocês estão abertos para uma reconciliação, sim. E essa turbulência aqui, essas dúvidas, essa confusão mental que está na tua cabeça, na cabeça dessa pessoa, vai sair. Porque essa pessoa aqui nasceu para ser teu companheiro. Tá certo? Tiragem número um respondida. Desculpa a minha voz, que realmente eu estou muito rouca. Mas não é porque eu estou rouca que eu vou deixar de fazer tiragem. Não é porque eu estou rouca que eu vou deixar de fazer as tiragens aqui para vocês, não. Vamos para essa daqui, instale lá isso. Haverá reconciliação entre nós. Esse primeiro aqui não vai demorar muito, não, viu? Esse aqui não demora muito, não, para ter reconciliação. Haverá reconciliação entre nós. Haverá reconciliação entre nós. Olha, quem escolheu esse jogo aqui, eu vejo que essa pessoa foi tirada da tua vida com magia, macumba, kizumba, seja lá o que for. Eu vejo que essa terceira pessoa aqui destruiu o teu relacionamento. Eu vejo que essa pessoa está afastada e está isolada de você. Para muitos aqui a comunicação está escassa. Certo? Mas nem tudo aqui está perdido. Aqui tem o tempo certo e o momento certo. Eu não posso afirmar o tempo de uma pessoa retornar para a tua vida, porque o tempo pertence a Deus. E outra coisa. A mediunidade, o tempo da mediunidade, da espiritualidade, perdão, é uma e o nosso é outra. Eu durmo e acordo, me encigando não. O que eu vejo aqui é que esse relacionamento foi perdido por causa de magia, macumba, kizumba, seja lá o que tu quiser chamar. Mas aqui eu vejo que essa pessoa ainda vai procurar você. Se por enquanto eu vejo que vocês estão bloqueados, vocês estão sem se falar, vocês estão sem comunicação e vocês estão isolados. Essa pessoa aqui vai demorar voltar para a tua vida. Mas ele vai voltar te procurar sim. Mas não agora. Eu vejo que vai demorar muito e eu vou te dizer uma coisa. Vai demorar tanto que eu acho melhor até você recomeçar a tua vida. Lá na frente, tu decide se volta para o teu passado ou se continua no teu futuro. Ninguém, gente, tem que deixar de viver sua vida por causa de fulano ou ciclano, não. Aqui, esse relacionamento aqui está destruído. Está no fundo do poço. Então, eu te indico e te oriento. Segue os teus caminhos. Refaz tua vida. Quer chorar depois dessa tiragem? Chora até amanhecer o dia. Mas amanhã de manhã toma um bom banho. Ajeita teus cabelos. Se for mulher, usa aquela tua maquiagem e vai para a luta, mulher. Vai viver tua vida. Se Deus permitir, se Deus te abençoar, essa pessoa volta para a tua vida. No dia dela voltar. Mas, por enquanto, essa pessoa não vai voltar para os teus caminhos. Vai demorar muito? Vai. Certo? Eu só posso ver se vai demorar muito ou se vai demorar pouco. É o máximo que eu posso ver sobre o tempo. Então, o que eu te oriento aqui? Tu dá um rumo na tua vida. Não fica com tua vida parada para tu entrar em depressão. Certo? Deixar de viver os momentos que a vida te oferece por causa de um relacionamento. Rerre a tua cabeça. Monta no teu jumento e cega a tua estrada. Certo? Se no futuro você tiver realmente ainda sentimentos por essa pessoa e pensar numa reconciliação, aí é uma coisa de se pensar lá na frente. Mas agora é o momento de você pensar em você. focar em outra coisa que eu vejo que tem mais coisas mais importantes do que até esse relacionamento que você está parando aí. Esse aqui não haverá reconciliação por enquanto. Tem muita magia, traição, mentira. Vamos para a tiragem número 3, cristal verdinho. Haverá reconciliação entre nós. Quem escolheu a tiragem número 3, cristal verdinho. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo que vai haver o início de ciclo na tua vida. E eu vejo que você tem que tomar uma decisão. Tem que seguir em frente. Tem que se reerguer. Eu sei que você está meio destroçada desse relacionamento. Mas ninguém quer se voltar para uma mulher ou para um homem destruído. Não é isso? Quem quer ter uma pessoa destruída do seu lado? Aqui você tem que se reerguer. Eu vejo que tua vida está muito abalada. Certo? Mas aqui eu vejo a necessidade de você se reerguer e tocar tua vida para frente. Essa pessoa aqui, ela vai voltar sim. Ela vai se reconciliar com você sim. Não agora. Em médio tempo, essa pessoa aqui vai voltar para você. Eu vejo que essa pessoa ainda tem interesse em você. Ela olha as tuas redes sociais. Se eu não tiver redes sociais, ela procura saber notícias de você pelas pessoas em amizades em comum. Eu vejo que você está passando por uma instabilidade muito grande na tua vida. Mas você vai colher aquilo que você quer na tua vida. Aqui eu vejo tua família, teu namoro, teu casamento reestabelecido. Aqui haverá reconciliação sim. Você só vai passar por um período de turbulência na tua vida. Essa pessoa ainda pensa em você. Ainda tem sentimentos por você. Ah, mas ela está com outra. Não tem problema. Aqui eu vejo que essa pessoa ainda pensa em você e tem sentimentos por você. Vocês estão afastados, mas ele procura sempre saber da tua vida. Como você anda e o que você faz e deixa de fazer. Tudo ele olha a tua vida. Certo? Aqui essa pessoa tem sentimentos por você e ainda vai haver sim uma reconciliação. Nesse caso aqui, tem reconciliação sim. Só vai passar por um período de turbulência. Esse ciclo aqui que já se iniciou vai ter que ser finalizado. Certo? E continua na tua direção. Porque eu vejo aqui esse relacionamento voltando para a tua vida. Tiragem número 3, respondida. Haverá reconciliação? Sim, haverá reconciliação. Enquanto essa reconciliação não chega... Para as mulheres, tá? Subam no salto. Que mulher de salto é a coisa mais linda do mundo. Mulher caída no chão não tem coisa mais horrorosa. Mulher tem que saber o lugar dela sim. E saber que ela não pode se sentir destruída por causa de um relacionamento. Tem pessoas que precisam de você. da tua presença em algum lugar. Então, pensa nisso com carinho. Dá um rumo. Quem está em relacionamentos que estão abalados, não se destruam. Não entre em depressão por causa de um relacionamento. Aquilo que é seu, é seu. O que é dos outros, é dos outros. Tá certo? Deus abençoe vocês. Paz e luz no caminhar de todo mundo. Um cheiro no Zói Patu. Dianinha da Paraíba. Até a próxima, meu povo.